O Brasil está caindo nos rankings todos e a educação não é diferente. O PISA foi uma avaliação péssima agora. Só para as pessoas entenderem o que é o PISA, é uma avaliação feita para alunos em torno de 15 anos de idade, ou seja, que está na transição entre o ensino fundamental e o ensino médio, e pega 600 mil estudantes de 79 países. É uma avaliação feita pela OCDE, que é a Organização dos Países Desenvolvidos no Mundo, e convida alguns países. O Brasil é convidado desde 2000, quando se começou a fazer isso. E dos 79 países, o Brasil ocupa as últimas posições. E de 2016 para cá, caiu três posições. Então, o que se diz aqui? De 2000 a 2009, o Brasil foi o país que mais subiu no ranking do PISA. Se esse ritmo de crescimento tivesse permanecido de 2009 para cá, nesses últimos dez anos, o Brasil seria hoje o primeiro da América Latina no PISA. Só que foi o contrário. Ele foi o país que mais cresceu no ranking do PISA de 2000 a 2009, mas ele estagnou de 2009 a 2016, e de 2016 para cá, caiu três posições. O Brasil divide as últimas posições com as Filipinas. Inclusive, são os dois países que menos investem em educação. Qual é o top five? Os cinco primeiros. China, Coreia do Sul, Finlândia, Japão e Canadá. E aí, levantando, quais são as características importantes desses cinco países no primeiro lugar do PISA? Investe em educação. É primeiro que o PISA vê a capacidade de leitura, matemática e ciências. E aí, o que esses cinco países? China, Coreia do Sul, Finlândia, Canadá e Japão. O que eles têm em comum? Valorização do professor. Lá o professor é uma profissão de salário elevado, enquanto que aqui no Brasil, a profissão de professor é uma das que menos pagam dentre aquelas que têm ensino superior. Então, já é o contrário. Igualdade de oportunidades entre pobres e ricos. Então, os ricos que podem pagar uma escola particular têm uma boa educação em qualquer lugar do mundo. Só que os pobres que recorrem ao ensino público, nesses países primeiros lugares do PISA, não tem tanta diferença entre a qualidade da escola pública, que atende os mais pobres, e a qualidade das escolas particulares, que atendem os mais ricos. Essa igualdade de oportunidades é um grande fator. Outro, o bem-estar escolar. As crianças chegam, os jovens chegam na escola e têm um ambiente propício ao seu estudo. E investimento público. Você tem uma ideia, a China, o Japão, esses top 5 aí, os top 5, eles investem mais de 100 mil dólares por aluno por ano. Enquanto que o Brasil investe 30 mil, e as Filipinas, que é parceira do Brasil na última colocação do PISA, investem 12 mil dólares. As Filipinas é uma ditadura. Proporcionalmente, é o valor do investimento e é a qualidade do ensino. Professor bem pago, escolas agradáveis para o aluno, políticas de longo prazo, investimento público, e não tanta diferença entre as escolas públicas e particulares. Aqui no Brasil, por exemplo, a diferença é a maior do mundo. Os alunos que podem pagar e recorrem a escolas particulares de alto nível recebem o ensino dos primeiros lugares, como se fosse um top 5. Enquanto que os alunos da escola pública recebem o ensino das últimas posições. E mesmo dentro da escola pública, só para dar um último dado, das escolas públicas, os institutos federais têm resultado no PISA semelhante ao da Austrália, que é um país rico. Enquanto que as escolas estaduais brasileiras têm um resultado semelhante ao de países africanos. Não sei se é possível mensurar a escola municipal, mas tem a impressão que a escola municipal também é boa, né? Às vezes, depende do município, né? Mas geralmente... Não, eu falo de Ribeirão. É, a de Ribeirão, sim. Ela é um nível superior ao nível das escolas estaduais. Sim, isso é verdade. Mas agora, assim, a perspectiva com a terceirização do ensino é de Caíba. Isso é importante fazer esse paralelo entre os resultados do PISA, principalmente o que torna os cinco países melhores, né? bons em educação e fazer um paralelo com o Ribeirão Preto. Nós dissemos aí do investimento público e das escolas públicas não terem tanta diferença de qualidade das melhores particulares. Isso é a contramão que o Nogueira está fazendo aqui, que é o processo de terceirização, não só o Nogueira, mas o Dori em São Paulo, o Bolsonaro no governo federal. O que eles estão fazendo? Eles estão enfraquecendo o investimento público e eles estão terceirizando a educação pública. Isso vai na contramão dos primeiros países do PISA. Ou seja, a perspectiva é que a educação brasileira continue ruim no resultado dessas avaliações. É uma política idiota. Inclusive precarizando a profissão de professores, né? A gente já disse aqui, acho que na semana passada, a profissão de professor está se transformando num bico. Porque o professor tem que dar aula, ele recebe dois mil, dois mil e quinhentos reais e ele vai ter que procurar outra profissão. Vai trabalhar de Uber na hora vaga ou vai fazer uma outra coisa ou qualquer e acaba abandonando. Então, para você ter uma ideia, nós demos esse dado semana passada, só para repetir, metade dos professores que passam em concurso nas escolas estaduais ou na rede estadual de São Paulo, metade exonera em menos de dois anos. Porque encontra uma situação que é uma situação de descalabro. Beleza. Amém. 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 Obrigado.